Música 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 Muito boa noite! Está no ar mais uma edição do Cidadania. Cerca de 970 mil estudantes voltaram às aulas na rede estadual hoje. E aqui em Porto Alegre, a rede municipal de ensino volta às aulas na próxima segunda-feira. A rede de ensino privado já retornou suas atividades. Quais são os maiores desafios nesse início de ano letivo? Como está a infraestrutura das escolas? Há falta de professores? Para falar sobre este tema, eu recebo aqui no programa hoje o diretor-geral da Secretaria Estadual da Educação, Eloi Flores. Eu lembro aqui no início do programa que você aí de casa pode participar. Envie a sua pergunta, a sua sugestão, faça comentários sobre o nosso programa através do facebook.com.br. aguardamos a sua participação e lá você pode também acompanhar os vídeos e as entrevistas dos programas anteriores. Aguardamos que você curta a nossa página. Muito boa noite, Eloi! Boa noite! Obrigada por aceitar o nosso convite, então. Agradecemos também a gentileza de nos colocar perante o povo do Rio Grande para trazer informações e tranquilizar a população. Nessa volta às aulas, nesse primeiro dia de ano letivo, como foi esse primeiro dia? As atividades transcorreram normalmente? Qual a expectativa para esse início de ano letivo? Exatamente. Transcorreram de uma forma positiva, muito boa, porque iniciamos com uma notícia espetacular do, de sua excelência, o governador do Estado, José Luis Sartori, autorizando a contratação e nomeação de professores naquelas áreas que se acha ainda em condições de necessidade de complementação. Bom, ainda temos que evoluir nesse momento, porque é um processo inicial, ainda mais uns 10, 15 dias, até se estabilizar o processo. Inicia bem, para te responder objetivamente, porque vimos e estamos percebendo pequenos problemas, que são naturais. Quando se trabalha com 2.560, vou fazer em turma redonda, 2.568 escolas, e com quase 80 mil professores e 970 mil estudantes, é natural que algumas circunstâncias ocorram. Casos, episódios. E no Rio Grande do Sul. Que tipo de episódio? Por exemplo, nós tivemos no mês de janeiro, alguns temporais, no mês de fevereiro, que destelharam algumas escolas, cidades e assim por diante. Nas cidades, você recupera muito rápido o patrimônio privado. Agora, no Estado, nós temos uma legislação, um ato legal, que requer, mesmo que exista um processo de licitatório, isto sempre demora um pouco, isto dificulta. Não é por falta de competência, nem de determinação, de gestão. É um processo que demora um pouco mais. Vamos dar um exemplo a vocês, o telespectador. Aqui em Steio, uma escola que foi destelhada, é a comunidade quase toda ao lado do Parque Assis Brasil. Você observa hoje, passado 15 dias, 20 dias, que estão todas as casas perfeitas. A escola não. Por que há essa dificuldade? Mas a solução já foi dada, prontamente. Isso ocorreu um pouquinho antes do carnaval. Prontamente, as crianças estão em uma escola que foi imediatamente alugada um prédio próximo. E se conseguiu, lógico, que é uma escola improvisada, é uma escola de bom padrão, não é a mesma que estava acostumado, mas é uma questão de 20, 30 dias, e retorna à situação anterior. O que é positivo. E nesse momento, os alunos estão estudando em outro local? Estão estudando em outro local e estudando confortavelmente em um outro local. E é importante que a gente coloque isso, que chame a atenção, que às vezes as pessoas não compreendem certas coisas. Por exemplo, ao atravessar uma passarela de um lado para o outro, diz, olha, isso aí pode trazer para a criança. A gente tem que pensar num fato muito fácil. Nós temos milhares de pessoas que vão todos os anos ao Parque de Steio, e não há nenhum problema, e passam por essa mesma passarela. Então, isso não é um empecilho. É somente atravessar aquilo para o outro lado. Tivemos a felicidade de existir dessa oportunidade. Exigiu ocorrer nessa escola um acidente por um temporal, e ao mesmo tempo próximo, ao lado, ter uma solução. Isso é muito bom. Por isso que eu digo que o começo de ano positivo, que é o começo de um ano favorável. Todas as escolas do Estado puderam começar as aulas hoje, ou algumas tiveram impedimentos, estão em reformas, estão em obras? Sim, algumas escolas, sim. Muito pequeno o número, mas temos algumas situações e vários pontos de Estado por esse fato. É um fenômeno natural, em que ocorrem outras também por um pequeno atraso. Quantas escolas, diretor? Olha, nós não temos assim, não passam de 12, 12 a 15. Mas isso não é o dado preciso. Nós precisamos ainda avaliar um pouco mais. Esperar mais uma semana, 10 dias, e vamos ter uma informação mais positiva. Tá certo, eu logo quero continuar conversando com o senhor, e nós vamos saber mais agora sobre a situação das voltas às aulas, e também sobre os professores em todo o Estado, na reportagem do repórter Carlos Vogt. Vamos conferir. Nos primeiros dias de aula, estudar é quase secundário. Minha turma, tá ligado? Eu quero ver minha turma primeiro. Principalmente para quem está na expectativa de saber se ficou ou não na turma dos amigos. Mas para quem enfrenta o primeiro dia numa escola nova, a cobrança é outra. Meu primeiro ano, e quero seguir para o segundo e terceiro, me formar tudo direitinho, fazer tudo certinho. Cerca de 970 mil estudantes voltam às aulas nesta quinta-feira. Em todo o Rio Grande do Sul, a rede estadual de ensino possui mais de 2.500 escolas, como esta aqui, que mais uma vez vai acolher a pequena Letícia. É muito legal, eu adoro o primeiro dia de aula. É, eu gosto de aprender as coisas, né? É muito bom aprender coisas novas. Apesar do retorno às aulas, a rede estadual de ensino ainda tem pela frente o desafio de contratar mais professores. Em todo o Estado, faltam aproximadamente 910 profissionais. Segundo um levantamento realizado pelas coordenadorias regionais de educação e apresentado à Secretaria de Educação do Estado, a solução seria a nomeação de 540 professores aprovados no concurso de 2013 e a contratação em regime emergencial de mais 370 profissionais para as áreas em que não há banco de aprovados, como Química, Física e Matemática. Este colégio, no centro de Porto Alegre, faltam dois professores, de Física para o Ensino Médio e Inglês para o Fundamental, carência que torna o dia dos estudantes menos produtivo. E, nesse meio tempo, os alunos ficam na escola ou nós colocamos eles na biblioteca ou no pátio, aguardando o próximo período para o professor seguinte assumir a turma. Se a distância é muito grande até vir o próximo professor, existe um período prejudicial para ele, que ele fica sem a matéria, sem a disciplina, mas o professor busca, dentro do seu período que ele está de volta, resgatar esse ensino que ficou para trás. Então, através de trabalhos, através de projetos, é feito um trabalho de resgate dessa matéria que ficou faltando para ele no início do ano. A expectativa da direção é de receber novos professores em até 30 dias. Segundo o secretário estadual da Fazenda, a Assembleia Legislativa estuda abrir uma exceção ao decreto assinado em janeiro pelo governador José Ivo Sartori, que suspende pagamentos e corta despesas do governo, como a nomeação de concursados. Eu imagino que o governo possa, o mais brevemente possível, decidir sobre essas questões, tanto nomear concursados quanto contratos emergenciais. Uma coisa verdadeira, é quase que impossível, eu imagino, pelo volume de contratos emergenciais a cada ano sendo ampliados, talvez não possa se dispensar do uso de contratos emergenciais para poder tocar o ano letivo. Em relação às nomeações daqueles que foram concursados, bom, isso é uma decisão que o governo tem que tomar com a maior brevidade possível. Está certo, então, a reportagem de Carlos Vogt. E agora, nesta metade de bloco, eu recebo aqui no estúdio também a presidente das Associações de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul, da Federação das Associações de Círculos de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul, a Berenice Cabreira da Costa. Aí, na reportagem que nós acompanhamos, nós pudemos ver a questão da falta de professores. Como está essa realidade? Segundo a nossa reportagem, a apuração há cerca de 900 professores faltando na rede estadual. Secretário, como... Muito correta a observação do reporte, e bem qualificada à medida que ele identifica o que é emergencial e o que provém de nomeação por concurso público. Esta é a informação que nós dispomos com as coordenadorias regionais de educação e pelos levantamentos realizados pelos diretores. E esta é uma situação que vai ser prontamente resolver. Eu gostaria de deixar uma coisa muito importante, que se observa na reportagem, é a alegria do início da sala de aula. As crianças, a motivação dos professores, esse reencontro e o espírito de um avanço pessoal. Essas pequenas restrições, elas ocorrem realmente. Ocorrem por N motivos, que a gente pode conversar ao longo do programa sobre esses motivos, que são pessoais e é do profissional de educação e que a gente tem que respeitar. Acho que a Berenice pode trazer um pouco desse depoimento, como foi esse início das aulas e hoje está iniciando na rede estadual de ensino na maior parte do Estado. Como vocês recebem esse início de ano letivo? Normalmente com apreensão todos os anos, independente de se é troca de governo ou não, a apreensão é mesmo devido à falta de professores, que é recorrente. Quanto a nossa função como pais de escolas, inclusive no sentido de orientar os pais como fazer esse acompanhamento, que é importante. Como nós representamos CPMs, mesmo assim todos os pais são representantes da comunidade, independente de ser CPM ou não. E nós convocamos os pais para fazerem esse acompanhamento, porque o sindicato tem um número, a secretaria tem outro número e nada mais justo de que os pais façam esse acompanhamento, levem os filhos à escola, verifiquem junto à direção como é que está o andamento, quais são as previsões e a previsão de como essas faltas serão corrigidas, e assim como também servidores de escola, porque a direção de escola, a equipe diretiva tem que estar completa. Então, é extremamente importante também os servidores, o quadro estar de acordo. Então, nós chamamos os pais para que façam esse acompanhamento, junto e primeiramente junto com a direção da escola, depois nas coordenadorias, que são os representantes da secretaria nas regionais. Nesse início de ano, quais foram os principais problemas identificados? Olha, muito recente ainda, não é? Porque os números serão festos após alguns dias, não tem como saber o Estado, mais de 2 mil escolas, como está apenas pelo acompanhamento da mídia, declarações, enfim, não temos como... Hoje começamos na rede estadual, mas a rede municipal varia conforme o município, mas em Porto Alegre já começa na próxima segunda também? Sim, é, município de Porto Alegre começa na segunda-feira. Aos pouquinhos vão aparecendo as situações. Vão aparecendo as demandas, não é? Como é que está a infraestrutura pensando em laboratórios, bibliotecas, a infraestrutura para receber esses alunos e começar o ano letivo? Nós temos uma infraestrutura em torno da rede do Estado, tanto para o fundamental quanto para o ensino médio e o profissionalizante. Eu diria, sim, que ele é razoável do ponto de vista da tecnologia e desta atualidade da tecnologia. É natural dentro das empresas, é natural dentro do Estado, que as tecnologias, à medida que avançam, elas tornam as que estão impostas, as que estão estruturadas, obsoletas. Então, nós precisamos continuamente estar trabalhando no sentido da conservação, da reposição e da busca de novos conjuntos dos sistemas de informações, dos sistemas de informações gerenciais, principalmente. E aí envolve os laboratórios, envolve todas as áreas, principalmente da área profissional. E quando se trata de biblioteca, o fenômeno é o mesmo. Há uma velocidade muito grande de produção. E essa velocidade de produção nunca é acompanhada diretamente pelo poder do Estado e nem o setor privado consegue acompanhar. Mas se vai se renovando constantemente, tentando sempre se atualizar. Mas isso não constitui-se um problema. Porque hoje se usam as bibliotecas digitais. Tem a educação à distância. Hoje os próprios celulares lhe permite entrar em qualquer tipo de biblioteca, nacional ou internacional. Então, isso facilita muito. Mas isso não dispensa o Estado de estar constantemente se atualizando. Como você observa a questão das tecnologias, as salas de informática nas escolas, elas estão equipadas, estão com manutenção, com preparação adequada para receber os alunos? Eu diria que não estão adequadas. Há muitas carências, muitas precariedades. Escolas com equipamentos necessitando manutenção. Então, isso demanda verbas públicas. Então, nós consideramos que não estão adequadas. Estão, assim, digamos, para iniciar o ano, alguma coisa vai acontecer muito precariamente. Eu acho que tem que haver um cuidado, como todos os anos, como não só a informática, a biblioteca, refeitório, não é? As instalações hidrossanitárias. Quer dizer, tem muita coisa para ser reformado ainda. Infelizmente, não foi possível levar a termo. Mas precisamos, no mínimo, de ter um prazo. Um prazo, digamos assim, para que aconteçam minimamente umas condições, para que o aluno não seja prejudicado, porque o aprendizado depende também desses equipamentos. Tem escolas que não têm internet, tem escolas que não têm equipamentos. Então, nós temos que nós, sociedade e os pais, identificar essas falhas e fazer um acordo, digamos, ou fazer uma cooperação da comunidade e levar essas demandas até a Secretaria de Educação, para que sejam sanadas imediatamente. Eu acho que o aluno merece melhores condições de trabalho. Diretor, vocês estão recebendo essas demandas? Já existe alguma previsão para resolver problemas de infraestrutura, manutenção, esse tipo de questões? Esta é uma situação, coloca bem a presença Berenice, a conservação, o repário e a inovação, ela é mensal. Nós estamos tratando com 2.568 edificações, laboratórios, pátios, ginásios de esporte, e tratamos nesse meio também com pessoas que precisam de atualização, que hora ou outra adoecem, precisam de licenças. Então, este é um eterno problema. Não há uma solução definitiva nem imediata. Nós temos uma estratégia na Secretaria, e aí o nosso secretário Vieira da Cunha coloca com grande propriedade o que ele pensa, que se nós tivermos um trabalho da comunidade, fortalecendo-se com o trabalho das famílias dentro da escola, este processo que coloca Berenice se aperfeiçoa. Por quê? À medida que comunidade, que a própria família, e junto com a escola, com a direção, seus funcionários, professores, passam a trabalhar esse fenômeno, principalmente da conservação, da inovação e da mudança, isto melhora muito, porque o processo crítico se torna melhor. Isto é bom para o Estado. É bom para a educação. Agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania, e hoje falamos sobre a volta às aulas. Estão comigo aqui no estúdio a Berenice Cabreira da Costa, que é presidente da Federação das Associações de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul. E é nosso convidado também o diretor-geral da Secretaria Estadual de Educação, Eloí Flores. Você aí de casa pode participar através do nosso facebook.com.br Cidadania TV, e nós já temos perguntas de espectadores. O Charles, aqui de Porto Alegre, pergunta para o senhor, como manter a atualização tecnológica com os cortes de gastos do atual governo do Estado? Parece uma contradição, Charles, mas não é. Se você refletir bem sobre a universidade, sobre uma escola fundamental, do ensino médio, uma profissionalizante, você pode acreditar que hoje, os alunos, a grande maioria precisa pouco dos laboratórios. Não é que eles não tenham que existir, porque a maioria usa o seu próprio celular ou o seu tablet. O que se observa muitas vezes é muita ansiosidade, o que precisa de uma política de reorientação em função de uma evolução que tem que ver nos currículos. Há uma dinâmica na sociedade, principalmente na área dos currículos, e na organização dos mesmos, nos profissionalizantes. Porque muitos cursos vão fenecendo, vão acabando no passar do tempo, e aqueles laboratórios de ponta, no dia de 2015, 26 de 2015, daqui a três, quatro anos, ele estará completamente obsoleto. Mas foi feito um investimento enorme. Então, isso tem uma estrutura que tem que ser discutida dentro da sociedade gaúcha. Isso não é um plano de governo, isso é um plano de uma sociedade. A educação é um patrimônio nacional, é um patrimônio do Estado, e que tem que ser pensado como tal. Pais, mestres, alunos, e a comunidade constantemente tem que estar discutindo sobre que tecnologia nós estamos falando. Vamos começar assim. Que educação nós falamos? Da infantil, da fundamental, do ensino médio, da profissional, qual delas? Que tecnologia serve para isso? A tecnologia para o infantil e fundamental é diferente do ensino médio, é diferente do profissionalizante. Então, nós não podemos generalizar, Charles. Então, nós temos que ser mais específicos, trabalhar melhor isso. Te agradeço a pergunta. É bem isso aí que nós precisamos pensar. Berenice, você observa também que os alunos, eles têm utilizado o seu próprio celular, tablet, ou as escolas deveriam oferecer essa infraestrutura. Como é que está acontecendo isso? Olha, para que uma escola exista, ela tem que ter todos os equipamentos. É biblioteca, informática, sala de informática, por exemplo. E até onde eu sei, o celular não é para usar em sala de aula. Ter tablet parece, sim, muitas vezes inacessível para algumas camadas da sociedade. Portanto, minimamente, o aluno tem que ter em sala de aula, para que o professor vá até a sala de informática, e ali se trate, se faça uma atividade pedagógica, teoricamente, é para isso que funciona, para fazer na sala de aula. Porque se for fazer em casa, a pesquisa voa, solta, e pedagogicamente, talvez, não tenha nenhum aproveitamento. E elas têm que ter essa estrutura para existir. Por exemplo, o ensino médio. Nós falamos em termos de fundamental e médio, que são a rede estadual, ela tem que, no mínimo, ter esses equipamentos para poder existir. E ter uma aprovação na própria legislação. Nós temos mais uma pergunta de um espectador. O Rafael Martins pergunta também sobre o número de vagas aqui na nossa rede estadual, se é suficiente, se há uma previsão de ampliação. Como é que estão as vagas em 2015? Se nós pensarmos na evolução que ocorreu com o número de escolas, considerando o número de alunos, nós viemos, nos últimos 10 anos, caindo. Nós tivemos já 1.450.000 alunos, 1.300.000, 1.100.000. Em 2014, nós tínhamos em torno de 1.013.000, 1.030.000 alunos. Já este ano, não estão fechados dados completamente, nós temos 970. Então, nós temos que fazer um raciocínio. Temos um número de escolas e novas que estão em uma proporção muito maior do que o crescimento de alunos. Nós não temos tido crescimento, temos tido decrescimento. Há uma perda muito grande, se deve, o crescimento vegetativo da população, uma situação da população que evolui de forma diferente, a saída do Estado, a evasão para outros, ou então se destina para o setor privado, mas o setor público tem tido queda. Então, o número de vagas que existe é mais do que suficiente para atender toda a demanda do Rio Grande do Sul. Só para ele dar uma informação que nós conversamos com o início, que eu acho que o Chá não chegou para o início, você perguntou sobre a questão das escolas e como estava a infraestrutura. Nós temos, na verdade, em reformas emergenciais 44 escolas e em ampliações e reformas 43. Então, nesse universo de 2.570 escolas, é muito pouco. Então, há um processo de conservação e manutenção das escolas muito eficiente. Claro que são 43 ou todo, isto repercute? Repercute. Mas eles estão em pronto atendimento logo a seguida. A população pode ficar tranquila que logo a seguida vai estar bem. Berenice, como você avalia a questão da motivação? O professor hoje se sente valorizado para trabalhar para o início desse ano letivo? Eu diria que na sociedade que vivemos hoje a motivação é financeira. Se o professor não ganha bem, ele se sente desmotivado. Assim como os caminhões, os caminhões, os caminhoneiros não pararam hoje. Quer dizer, a motivação é naturalmente financeira. Agora, a educação, assim, especificamente, ela tem uma entrega diferenciada, né? Porque nós estamos tratando com, claro, com pessoas, mas com crianças e adolescentes que depende de nós, os adultos. Nós temos que dar a mão e tentar ajudar. Nós estamos no início da vida escolar e social desse aluno. Quer dizer, a importância, saber da importância. Teríamos que, digamos assim, talvez alguém não goste, mas colocar em pesar. Quer dizer, o social, a escola como meio social do aluno, que vai se preparar para a vida. Ou eu, porque eu não ganho bem, eu também não vou atender bem o aluno, entendeu? Então, de repente, em todas as áreas, o Brasil está em, enfim, ou o mundo em problemas econômicos. Então, ninguém mais vai trabalhar direito porque não ganha bem, digamos. Porque financeiramente não é viável. Então, nós temos que, os professores, nós e pais e família, tentar levar adiante esse projeto, né? De futuro do país, né? E tentar pensar, quer dizer, o que vale mais? Aquela criança, né? Depende do nosso encaminhamento. Tá certo. Eu queria até te dizer um... Desculpa, eu preciso encerrar. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Desculpa, o nosso tempo se encerrou. Mas muito obrigada pela participação aqui no Cidadania. Nós vamos ficando por aqui. E amanhã o Cidadania vai tratar justamente das reivindicações dos caminhoneiros. Fique com a gente amanhã às 7 da noite. Uma boa noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri